E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Carol. Seja muito bem-vindo, dá bastante like, se inscreve aqui e não deixe de ativar o sininho porque vocês vão receber no celular de vocês uma notificação assim que sair um vídeo novo aqui no meu canal, tá bom? Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, meu arroba é carolmenezes.oficial. Os dias que eu não estou por aqui, eu estou por lá. Então é isso, acompanha o vídeo e solta a vinheta! E vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero esclarecer uma dúvida de muitas, muitas pessoas que me acompanham aqui pelo canal e que perguntaram Carol, qual será o próximo cômodo que você vai estar fazendo? Carol, qual vai ser o próximo cômodo? Vou revelar pra vocês aqui nesse vídeo, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês antes. Eu sei que vocês sabem que eu falo demais, né gente? É porque eu gosto de esclarecer tudo pra não ficar nada assim, será? Nossa, que ela não falou. E eu gosto de falar tudo. Então, só um minutinho que eu já vou pro assunto que interessa. Gente, quem me acompanha sabe que eu estou fazendo cômodo por cômodo. Carol, mas por que você tá fazendo isso agora? Por que você primeiro não emassa tudo? Por que primeiro você não usa, não aterra tudo? Gente, porque dessa forma que eu estava fazendo, eu não estava vendo resultado. Foram tempos e tempos assim, fazendo uma coisa aqui. E parece que eu não via resultado aqui na casa. Por mais que o senhor soubesse que fiz muitas coisas, mas parecia que não foi feito nada, né? Então, dessa forma eu consegui ver bastante resultado, bem mais rápido. Então, eu vou preferir fazer assim, cômodo por cômodo, tá? Espero muito que vocês gostem de acompanhar cada etapa, cada meta concluída. Pra nós, né? Que estamos construindo. Acredito eu que muitas pessoas que me acompanham também estão passando por esse processo da construção. Sabemos que não é fácil, né? Cada dia é um novo passo. Cada conquista a gente tem que ser comemorada, porque nada tá barato, nada tá fácil. Temos que trabalhar muito, né? Pra poder a gente conseguir estar realizando... Tive que entrar, gente, porque tá chovendo, tá? Então, pras pessoas, pra gente, pequenas coisinhas que nós fizemos, fazemos, né? Só nós sabemos, ó, como é com sacrifício. Então, é isso, gente. Por esse motivo, eu estou fazendo cômodo por cômodo, tá? Então, agora sim, sem enrolação, partiu pro vídeo. Hoje, terei a ajuda aqui do Oston sendo o meu cameraman. É, gente. Não vamos colocar a mão na massa, vamos ao assunto, né? Então, o Oston vai estar filmando aqui pra mim, pra poder eu conseguir mostrar aqui pra vocês. Então, gente, vocês sabem, né? Que eu consegui, mais ou menos, estar concluindo aqui. Estou com um problema agora só com a porta, o restante já tá tudo ok. Então, essa daqui, pra aquelas pessoas que estão chegando agora, é a minha casa, tá? É a minha casa e eu estou fazendo tudo por parte. Cômodo ok. Aqui, gente, é a sala. Então, eu poderia estar fazendo aqui esse quarto. Mostra aqui um pouquinho do quarto, Oston. Esse quarto aqui, teria que aterrar, fazer quase os mesmos processos lá do outro quarto. Tenho que emaçar a parede, que aqui eu fechei, ó, que era uma parede. Lá eu tenho que estar fazendo massa também, pra poder estar conseguindo fechar tudo. Essa daqui é a minha sala. É a minha sala, só que eu preciso fazer diversas coisas nela também. Poderia pegar aqui na sala pra poder estar emaçando agora? Poderia. Só que, o que que eu vou fazer, gente? Como eu tô querendo fechar os cômodos pra não ter acesso, pra não danificar piso, pintura, nem nada? O que que eu vou fazer, gente? Vem comigo aqui que vocês vão entender agora o que que eu estou falando. Esse daqui é o banheiro. Olha, o banheiro aqui do lado da sala. Carol, o banheiro do lado da sala não combina, gente. Não tem como eu tirar o banheiro daqui, tá? Então, vou colocar uma porta de correio, vai ficar lindo. Acreditem em mim, tá? Não tem como eu colocar o banheiro com a porta virada lá pra cozinha, que não ficaria legal. Então, vai ficar aqui nessa posição mesmo. Não vou estar mudando isso, tá? Então, não vou estar mudando. Então, o próximo cômodo que eu irei estar fazendo vai ser o banheiro. Aqui teremos muitas, muitas, muitas mudanças. Principalmente, o que que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo de início. Vem comigo, gente. Ó. Como vocês sabem, eu tive que aterrar o quarto pra ficar nivelado com a casa toda pra ficar melhor. Porque aqui era um alto, baixo. Não é? Não ficou legal. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é estar aterrando aqui. Bota aqui no chão, ó. Como vocês podem ver, aqui o banheiro já é de piso, tá? Já é de azulejo aqui no chão. Azulejo na parede, né? Azulejo na parede. Piso no chão. Só que a gente vai estar aterrando aqui tudo. Pra aterrar, preciso comprar os canos daqui, ó. Porque aqui é a saída do esgoto, né? Do banheiro. Então, eu preciso estar colocando o cano aqui pra poder aumentar. Mostra que diverto, eu acho. Aí tem o cano aqui dentro, como vocês podem ver, ó. Aí tem que subir esse cano aqui, porque vai ficar bem mais alto aqui, mais ou menos. Vou tirar esse azulejo, vai ser coberto, né? Não vou precisar nem tirar, só vou aterrar por cima. Esse piso aqui, gente, eu vou estar retirando também. Esse daqui, ó. Da parede toda. Porque vai ser colocado outro. Esse aqui tá bem antigo e tá faltando algumas partes. E aí, eu tenho várias ideias pra esse banheiro. Teve uma vez que ficou eu e minha mãe aqui imaginando várias coisas por aqui. Ele é até uma azulejo bonito, né? Mas eu vou estar trocando. Vamos trocar essa janela também, né? Pode ser que eu abaixe ela um pouquinho, feche essa daqui e coloque um pouquinho mais pra baixo, né? Pra futuramente colocar uma cortininha, aquela de renda, pra ficar bem bonitinho. E os meus planos são... Mostra desse lado aqui hoje, pra ficar mais fácil. Mostra pra poder a gente mostrar assim. Olha. Como vocês podem ver, gente, a pia... Como vocês podem ver, gente, aqui, ó. A pia é de frente para o vaso. Eu quero tirar essa pia daqui, ó. Tirar essa pia daqui, levar ela aqui pra esse canto. Aqui já tem uma encanação toda, ó. Então, eu quero levar a pia pra cá, pra ficar do lado do vaso. Essa parte aqui, ó. Essa parede vai ficar livre. Essa daqui vai ficar livre. Então, assim, eu quero fazer uma coisa bem bonita aqui nessa parede. De repente, uma parede de cimento queimado. Colocar uma prateleira, né? Pra poder ficar bonitinho. E eu quero levar essa pia pra lá. A pia não será essa, tá? Eu vou tentar comprar um armarinho e comprar só a cuba pra colocar em cima. Eu ainda não escolhi a cor do banheiro, porém eu quero uma cor clara. Como vocês podem ver, o quarto ficou bem branquinho e assim eu quero todos os cômodos. Aqui é uma casa bem escura. Então, o que eu puder valorizar pra deixar ela mais clara, mais clean, eu irei fazer, tá? E outra coisa que eu quero estar fazendo também. Gente, é muitas ideias, tá? Mas aqui, ao invés de colocar vidro, blindex, o que eu vou estar fazendo? Eu quero pesquisar o valor daquele tijolinho de vidro. E quero eu mesmo estar fazendo, né? Com a ajuda do Osto, do Antônio, que ela... Quero estar levantando uma meia parede aqui, mais ou menos. Pelo menos até aqui, mais ou menos, ó. De tijolinho, eu não quero fechar tudo, eu morei numa casa que era assim, eu era bem bonito, né? Então, e nem era tijolinho esse de vidro, não. Era normal mesmo e já era bonito. Então, eu quero estar levantando a meia parede aqui. Vai ficar do lado da pia, né? Vai ficar do lado da pia, do lado do vaso. O vaso também, com certeza, eu acho que não vai ser esse, gente. Eu vou estar comprando um vaso novo. Vou estar colocando. Mostra o teto aí, Washington. Futuramente, a gente, vocês não vão ver esse banheiro, vocês não vão nem reconhecer esse banheiro. Olha o teto, como ele está danificado. Então, esse teto, eu vou estar batendo, assim, o oston, né? Com o martelo, pra ver tudo que precisa cair. Pra mim, está chapiscando, a mesma forma que fiz lá no quarto. Pra futuramente, está colocando o PVC. Ainda sobrou, né? O metalol no quarto. Então, bom que eu não vou precisar estar comprando. O PVC no quarto não deu caro. Então, pra aquelas pessoas que querem também comprar PVC e não sabem o valor que vai dar o PVC, vão lá consultar o vídeo do quarto, eu comprando PVC. Vocês viram que não deu caro. Então, imagina que no banheiro vai dar bem baratinho. Vou conseguir estar fazendo sim. Então, é isso, gente. Ó, bastante reforma que eu tenho pra estar fazendo aqui. Vou mostrar pra vocês, consultando aqui o piso, o azulejo do banheiro. A cor que eu vou estar colocando, comprando a cuba, comprando o vaso. Já até vi o valor, mais ou menos, da janela. Porém, eu vou, de repente, ainda compro outra, né? Mas, já tinha consultei quando eu fui comprar a telha. Eu vi lá o vasculhantezinho, né? Que eu quero de alumínio. Pra ficar padrão de todos os cômodos. Pra não ficar... Ah, um cômodo eu boto a vidro. Outro cômodo eu boto... Não, gente. Quero padrão de todos os cômodos, né? Vamos ser pobre, mas vamos tentar seguir o padrão ali, ó. Fazendo uns pouquinhos, pra gente conseguir concluir. E pra ficar uma obra bem bonita, né? Então, gente. Pelo que eu estou lembrando, até perguntei o Ostan, né? O Ostan, eu preciso falar alguma coisa? Fala, Ostan. Nada, gente. Então, gente. Pelo que eu lembro, é isso. Basicamente, é isso daí que eu tô falando pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade, coloquem aí nos comentários. Vou estar tentando responder pra vocês em algum vídeo aí, tá? Então, é isso, gente. Beijo grande. Só tem um minuto de gravação no meu telefone, porque está cheio de vídeo, né? Graças a Deus. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não saem vizendo aquele like pra cortar aí o seu canal da amiga de vocês. Vou lá no meu Instagram. E é isso. Beijo grande. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.